Oi, meu nome é Karina, tenho 24 anos, sou advogada e agora construtora de motorhome. Fala galera, meu nome é Wellington, tenho 28 anos e sou engenheiro ambiental. Eu tenho experiência a zero em tudo que é necessário para construir um motorhome e ainda assim eu vou tentar. Bom, tudo começou com o Wellington olhando os sites para motorhome. A gente pensou em um ano que vem, 2020, final de 2020, comprar uma van e transformar ela em motorhome. Um amigo meu me indicou um site de leilões, só por curiosidade eu comecei a entrar, a acessar e aí eu vi uma ambulância azul. Desde o momento que eu vi ela, ela já estava com preço inicial abaixo daquilo que as outras vans tinham e eu disse, essa van tem que ser nossa. E quando ele achou essa van, ele não parou mais de falar. Era todo dia ele querendo me mostrar a foto da van e olha a van e a van e a van e a van. E eu não queria ver nem foto porque a gente não tinha condições para ter essa van agora. E aí comecei a mostrar alguns projetos de motorhome. Para ela, ela já se empolgou, gostou do projeto e aí no dia dos namorados, estava eu no trabalho, 10 horas da manhã, disse, vou comprar essa van. E no dia do leilão, o Wellington me mandou o link, ele estava no trabalho dele e eu no meu escritório. E aí ficamos acompanhando o leilão. Quando eu vi o El 91 deu um lance, ele disse, Jesus, agora vai né? Deu um lance, o cara cobriu, deu outro lance, o cara cobriu. E a gente ali acompanhando, acompanhando e o tempo baixando, baixando e o cara, o outro cara não dava lance. E quando chegou nos aproximadamente 40 segundos, o cara cobriu o lance do Wellington. Nossa, eu disse não, vou largar a mão, vou desistir, não quero mais, já estava um valor mais alto do que eu esperava pagar. E aí a Karina disse assim... E ia dar só mais um, né? Crente que o cara ia cobrir o lance dele. Pra quê? Era só o que eu precisava. Na hora que eu dei o último lance, faltando 10 segundos eu acho, eu dei o último lance. E aí ficamos esperando, eu disse, agora o cara vai se vingar. Vai se vingar e vai esperar 5 segundos e dar outro lance. E aí estava lá, 3 minutos, aí 2 minutos, 1 minuto, 50 segundos, 20 segundos e nada, tipo, brilhante. Quando deu 5 segundos, a tela do meu computador travou. Quando ela voltou, eu estava assim, homologando. Eu disse, o quê? Eu acho que a gente ganhou. Eu fiquei em choque, fiquei assim... Eu não estou acreditando. Liguei para ela e falei, e agora, o que a gente vai fazer? Agora vamos trabalhar para pagar, né? E foi isso que a gente fez. Continuamos trabalhando para pagar. Quando a gente arrematou ela, tinha outra questão. Como que a gente vai trazer ela para cá? Porque era uma cidade logo do Grande do Sul, às 7 horas, mais ou menos, daqui. E a gente não tinha carteira para dirigir uma ambulância. E um guincho era caríssimo. E agora, o que a gente vai fazer? Até que o cara da prefeitura mesmo, de Serro Grande, ofereceu para trazer a van. Esse já era o primeiro bom sinal, né? Que se ele ia vir dirigindo, a van estava funcionando. E aí, acho que 2 semanas depois, ele trouxe. Trouxe a van, a gente ficou muito ansioso. A Karina ficou esperando 1, 2 horas, acho que na janela do quarto. Eu fiquei lá na janela, acho que 1 hora, em pé, Olhando cada van que passava, eu achava que era a nossa. Já ia filmando, porque eu queria ter o momento exato que ela estava chegando. E não era, não era. Tem uma ambulância, amor, mas eu não sei se é. Acho que não é. Não, passou direto. E aí, ele não vinha, não vinha, não vinha. Eu disse, vou ligar para esse cara. O cara estava almoçando em uma cidade ali, próxima da nossa aqui, em Lages. Estava almoçando, sem pressa nenhuma, e a gente todo empolgado ali na janela, esperando, faltava mais de 1 hora para ele chegar aí. Então, a gente ficou esperando lá na frente do prédio. E o Ayrton não se aguentou, foi para a esquina e estava quase lá no asfalto, esperando a van chegar. Será que alguém está ansioso esperando a van? E aí, até que chegou, nem parecia... Nem parecia de verdade, para ser sincero. Chegou! Olha aí, ó, que coisa linda aqui. Just now? É, e aqui chegou. Aí, a gente deixou ela na casa dos meus pais. Num morrinho assim de grama. E quando a gente foi tirar ela de lá, o que aconteceu? Ela atolou. Aí, o Ayrton foi e chamou um colega dele, que estava com a caminhoneta, amarraram ele, levando a caminhoneta e foram tirar. O Ayrton bateu no portão, já. Pare, vai! Vai pegar na pare... Tu estava virando? Comemora, amor! Aí, eu comemora. Aí, Claudio! Pera, pera! E aí, começamos a desmontar. Tirar, porque ela veio equipadinha até. Tinha uns bancos, umas coisas ainda da ambulância. E a gente foi desmontando. A gente olhou assim e pensou, nossa, vai ser fácil. Meu Deus! E aí, vamos lá. Tô que nem aquela profissão que carrega aqui as coisas na cabeça, ó. Ó a situação do cara. Então, aí chegou a hora de remover os adesivos da vó. Gente do céu. Que coisa. Primeiro que, graças a Deus, a gente tem um amigo que tem um soprador térmico. E isso ajudou muito, muito. Mas não quer dizer que a gente não apanhou, não. Porque foi complicado. A gente demorou, acho que, uns dois dias inteiros pra remover os adesivos. O que que tá, amor? Tá complicado. Esse adesivo, ele tá todo craquelado, todo rachado. Então, tá bem difícil, ele não solta inteiro. Ou seja... Raspando aqui, ver o que que dá. E a gente vai demorar um pouquinho. Talvez... Talvez... Talvez dias... Talvez semanas. Até que o Santo Ica, do canal Viver de Mundo, mandou um direct pra gente falar. Olha, eu trabalhei com isso há algum tempo. Vocês usam uma espátula, aquelas de plástico. Coloca o soprador e depois vai raspando com a espátula. Isso aqui já era à noite. Então, a gente deixou pro outro dia. A gente pegou uma espátula e, realmente, foi muito melhor. Muito obrigada, Inca! Tchau! 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 E depois de tirar o adesivo todo, a gente olhava pra vã, e ainda tava com carinha de ambulância. Foi que aquele adesivo deixou impregnado uma cola junto com poeira Que vocês não tem noção Na teoria é tudo bonito, né? Mas tirar a cola de uma van inteira Gente, nós ficava com dor assim, ó Nos braços de ficar esfregando, esfregando, esfregando Pra tirar aquela cola Bota fotos aí, editor Então depois que a gente fez a manutenção dela e desmontou ela Foi a hora de fazer a estrutura da cama A gente decidiu colocar uma estrutura metálica Assim como o pessoal do Norte ao Norte, dos traveleiros Fizeram então uma estrutura metálica soldada na própria estrutura da van Uma coisa que o Hélio estava muito preocupado E acho que foi a primeira coisa que ele perguntou Pro funcionário da prefeitura quando trouxe É a sirene tá funcionando? Porque era uma preocupação, né? Todo mundo que compra uma ambulância quer que a sirene funcione Sai aí, né? Furando sinaleira, rótula Ou seja o que for, por causa da ambulância e da sirene Mas, infelizmente, ela estava desligada Não estava funcionando E aí a gente partiu pra tirar ela Esse foi um dos momentos mais doloridos Porque a gente não queria tirar a Karina Principalmente não queria tirar a sirene E aí, mais trabalho A gente achou que ia ser uma coisa simples, fácil Mas aí o pessoal que fez a transformação pra ambulância E fixou ela de tudo que era maneira Então foi palha, foi martelo, foi alicate Tudo que a gente podia fazer, chave de boca, né? Então foi bem complicado, bem complicado Até hoje ela não superou Então, pessoal, agora que vocês já conhecem um pouquinho da história da avambulância Esperamos que vocês continuem acompanhando O próximo vídeo vai ser sobre o isolamento térmico É isso aí, segue a gente também no Instagram, Rotas Recalculadas E vem com a gente pra essa aventura Um beijo Tchau 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 Tchau